Jair Bolsonaro compareceu ao Congresso Nacional para a abertura do ano legislativo. Ele participou da sessão solene e leu mensagem do Executivo ao Congresso. Será que ele está lendo direito? Depois o Diego conta para a gente. Deputados do PSOL protestaram contra Bolsonaro com vaias e gritos de golpista e fascista. E o presidente respondeu dizendo nos vemos em 2022. Tem a sonora, pode soltar a produção. Primeiramente, é uma satisfação enorme voltar a esta casa na qual eu fiquei por 28 anos. Muitos debates entre nós, muitas ideias divergentes, mas sempre o respeito a qualquer autoridade que porventura estivesse presente nesse momento. Nos encontramos em 2022. Está aí a resposta do presidente para aqueles que o estavam criticando. O Bolsonaro entregou a Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco, eleitos presidentes da Câmara e do Senado, uma lista de propostas legislativas consideradas prioritárias pelo governo federal. Dois dos projetos listados flexibilizam regras sobre compra, porte e posse de armas de fogo. Falei muito aqui nesse programa que ele tentaria emplacar migalhas de direitismo para conseguir afagar a sua base virtual. Outro estabelece as circunstâncias em que ações de militares não podem ser punidas durante operações de garantia da lei e da ordem, a chamada GLO. Há ainda uma proposta que regulamenta a educação domiciliar de crianças e adolescentes, conhecida como homeschooling, e o governo cita como prioridades aspectos emergencial, a dos fundos públicos e a do pacto federativo que estão em tramitação no Senado. O Executivo também listou a reforma administrativa e a tributária. E essa cerimônia contou ainda com a participação do presidente do STF, Luiz Fux. Nessa semana, durante a abertura do ano no Judiciário, ele fez um discurso duro que a gente mostrou aqui contra o negacionismo em relação à pandemia ao lado do Bolsonaro. Dessa vez, ele afirmou que a Constituição sairá mais fortalecida da crise. Diego Amorim, você tem mais detalhes que você queira observar a respeito dessa participação do presidente no Congresso? Olha, Felipe, hoje teve essa abertura dos trabalhos legislativos, tem essa cerimônia pomposa, tradicional, já todo ano, tem gente que acha bonito, eu particularmente acho breguíssimo, o tapete vermelho, umas flores ali, como se fosse um enterro, uma coisa meio brega, mas enfim, é a primeira vez desde o início do governo, ou seja, o governo Bolsonaro está entrando no seu terceiro, nos dois anos anteriores, ele não foi participar dessa cerimônia de abertura, ele enviou emissários que leram ali a sua mensagem ao Congresso Nacional. Desta vez, Jair Bolsonaro decidiu ir pessoalmente lá, foi recebido aí do lado de fora do Congresso ainda por Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, depois foi andando ali com um monte de deputado, fazendo live, selfie, aquelas coisas todas que a gente está cansado aí desse teatro, mas enfim, essa presença do Bolsonaro no Congresso hoje, ela mostra aí essa mudança que aconteceu no governo com esse casamento já escamparado com o Centrão, consagrado pelas eleições de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Então, Jair Bolsonaro indo ao Congresso é mais um gesto ali político, simbólico, para dizer que eles estão juntos e misturados e pacificação, governabilidade, essas palavrinhas que a turma adora e que é isso que vai acontecer aqui em Brasília daqui para frente e com todos os efeitos colaterais possíveis, Felipe. Maravilha. Mário Sabino, qual é a sua avaliação dessa participação do presidente? Ele falou ali também em reformas administrativas e tributárias. A gente percebe a tentativa dos bolsonaristas de atribuir a falta de avanço dessas reformas exclusivamente ao Congresso, mas a gente sabe que o presidente também demorou, também desidratou, inclusive, uma parte de uma das reformas que apresentou. Então, como é que você avalia? A minha avaliação é simples. Em primeiro lugar, eu acho tudo vergonhoso. vergonhoso que parlamentares façam esse tipo de manifestação contra um presidente da república. E vergonhosa a reação do Bolsonaro ao dizer que eles se veriam em 2022. Falta, está faltando compostura e decoro. Eu escrevi na última edição como a degradação da linguagem foi acelerada sobre o Bolsonaro e como isso refletia também o aviltamento das instituições. Não cabe aqui dizer quem tem razão ou sem razão ou não tem razão, enfim. Cabe aqui afirmar que o Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados como no Senado, ele não pode ser palco desse tipo de manifestação. Isso é intolerável. Não é que está se desrespeitando o Bolsonaro. Está se desrespeitando a instituição da presidência da República e vice-versa. A instituição do Legislativo também acabou sendo agredida. O Bolsonaro não deveria ter respondido, mas ele também não poderia ter sido atacado, vaiado, ouvido esse tipo de manifestação que, volto a dizer, não vou entrar no mérito. Eu acho o Bolsonaro o fim da picada, se revelou o fim da picada, mas isso não justifica esse tipo de comportamento que nós presenciamos hoje no Congresso Nacional. Quanto às reformas, é papo para boi dormir. Obviamente, não tem nada combinado. Eles estão ao truque bolsonarista em dizer que essa compra do Centrão vai acelerar as reformas, mas isso não é verdade. A tendência, mesmo que uma ou outra seja feita, é que o Estado continue do mesmo tamanho, ou até cresça, porque é no Estado que está todo mundo mamando, desde sempre, principalmente o Senado. o Senado não tem nada que o Senhor não tem nada que o Senhor tenha o Senhor que o Senhor seja feita. Obrigado.